Espia só na bagaceira, presta atenção, olha lá, os companheiros abriu praticamente um erosão ali pra conseguir pegar o tatu Quando vê que não, olha só o que o cachorro não faz, dá aquela cheiradinha e o tatu dá aquela vergada e o companheiro não consegue segurar direito Abriu no mundão, agora quando ele entrar num buraco de novo, ele vai ter que cair com o enxadão pra abrir outro buracão daquele pra conseguir alcançar o tatu E eu vou falar um negócio pra você, esses companheiros, é gosto, eu acho que isso aqui é esporte, turma Porque uma vez, uns companheiros foram fazer uma cerca lá onde meu pai trabalha, quando eu era moleque novo E os companheiros encontram o tatu peba, né, se fosse um tatu galinha, beleza, o tal do tatu peba entrou dentro do buraco Eu lembro que eles começaram a cavucar estranho, era mais ou menos meio dia, quando deu 5 horas, eu fui, mas meu pai lá, meu pai foi lá ver a marmota Os companheiros tinham abrido um buraco, acompanhando o buraco do tatu, né, tipo assim, de uns 3 a 4 metros, rapaz E funda atrás desse tatu e não conseguia encontrar, e em cima, aí eu te falo, como que pode? Mas rapaz, céu, atrás de um tatu peba, que é comedor de carniça, os companheiros fazem aquele buraqueira todo Imagina se fosse o tatu galinha, hein, rapaz, a turma do tatu gosta de caçar o tatu galinha, né O peba ninguém, a maioria não gosta porque é comedor de carniça, aí você acha uns companheiros, eram os 3, os 3 Batendo no enxadão e cavucar para conseguir encontrar esse tatu, e bagaçou, bagaçou ali, até para enterrar eles gastaram quase meio dia Para enterrar aquele buraco que eles fizeram, você está doido, hein, turma, cada um, né, não? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é para poder estar acompanhando nosso conteúdo Tchau, tchau, tchau